O que é a festa clandestina? O que é a festa clandestina? O que é a festa clandestina? Não só adultos, mas tinha crianças também, junto com esse pessoal, falta de consciência, né? Felizmente a gente está acompanhando diariamente a situação dos leitos aí e esses indivíduos não tem qualquer respeito, principalmente com as crianças que estavam acompanhando. Qual a justificativa que deram para a realização dessa festa? Olha, na verdade essas festas toda a população sabe que não pode ocorrer, né? É uma festa clandestina, né? Ela não pode ocorrer e a desculpa são das mais variadas, né? É uma confraternização, é uma série de situações, mas a princípio fizeram a festa porque acharam que poderiam fazer. Foi constatado o consumo de drogas no local? Lá foi encontrado muita bebida, né? Alguns frascos com loló e droga em pequena quantidade para consumo individual. Os policiais, ao verificar alguns indivíduos lá do local, como já são conhecidos, né? A gente supôs que fosse, supôs não, dá a entender que a festa seria realmente dessa facção criminosa, ou então de alguns membros dessa facção criminosa. As festas que ocorrem não é uma coisa, vamos dizer assim, tão rara, mas também não tão comum, né? Realmente as pessoas estão, na sua grande maioria, estão preocupadas com a sua saúde e a saúde de outras pessoas também, mas eventualmente a gente se depara com situações como essa, né? A gente espera que as pessoas mantenham os cuidados, né? A questão do distanciamento social e o respeito, né? Principalmente a higienização, evite aglomerações e a gente vai continuar a fiscalização e é muito importante, reforço mais uma vez, a participação da sociedade, né? alertando para que essas situações possam ser contornadas com a atuação das forças de segurança.